Conexão Up no ar e eu estou aqui com a Silvia Goulart, que hoje vai falar de um curso, gente, muito interessante, que acho que todo mundo deveria fazer em tempos de Instagram, de vídeos, não é, Silvia? Tempo ocioso, todo mundo deveria mesmo. Esse vai ser um curso que a gente vai fazer dia 21 de agosto na Up Porto Alegre. Esse curso a gente criou ele, porque ele não existia não nesse formato, né? Então a gente criou esse curso junto com o diretor Rodrigo Castelhano, que a gente vai dar orientação para modelos, aspirantes a modelos, pessoas que gostam de se filmar, que gostam de se ver. Todo mundo pode fazer esse curso. Tá, isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, se eu preciso fazer vídeos para o Instagram e gostaria de ter mais desenvoltura, eu posso fazer o curso. Esse curso vai te dar uma boa base, porque ele vai te ensinar enquadramento, luz, posição de mãos. Então necessariamente não precisa ser modelo. Não, não precisa nem só ser modelo da Up, pode ser qualquer pessoa ou modelo de outras agências também não tem nenhum problema. E se já é modelo da Up, também dá para fazer? É importantíssimo, porque às vezes o modelo já fez uma campanha e acha que está sabendo tudo. Então esse curso ele vem para qualificar. Tem que se aprimorar sempre. Sempre, exatamente. E nesse curso a gente criou um novo formato. Porque às vezes as crianças estão muito entediadas, vai ser presencial. Eles estão muito entediados só com as aulas online. Tanto na escola quanto todos os cursos tem sido tudo online. Nós, inclusive, esse vai ser o nosso primeiro presencial. Então assim, a gente criou uma forma diferente. A gente vai fazer um piquenique, uma roda de brincadeiras. Olha que legal! Sim, vai ser bem legal. E também a aula que vai ser teórica, a parte teórica, essas vai ser online. Mas a parte prática vai ser toda de um formato diferente, assim. Para que o modelo... Para estimular também a criança, não é? Para eles interagirem entre si, né? Sim, está até mais solto também. O meu filho, por exemplo, ele tem aula online e tem aula presencial. Tem colegas que ele não viu presencial ainda. Então eles estão fazendo muitas amizades via online. Assim como nós, né? A gente tem muitos contatos via computador, via celular, via rede social. Sim, hoje as reuniões estão todas... Tudo online. Por vídeo. E por conta disso, assim, a gente quis dar essa oportunidade. E tu sabe que eu acho muito bacana, porque realmente hoje as reuniões são todas por vídeo. E acho que isso vai muito tempo, até porque também é mais cômodo, é mais econômico. Eu faço reuniões direto com São Paulo por vídeo. Todo vídeo. Sem precisar viajar, gastar com estadia. Então acho que todo mundo hoje precisa de um curso assim, não é, Silvia? Todo mundo precisa, e principalmente pra nós, porque eu tava comentando contigo antes, que antes da pandemia, os trabalhos e os testes eram todos presenciais. Sim. Mudou, né? Logo lá no ano passado, quando tudo começou. Todo mundo se adaptou, né? É, teve uma adaptação assim. Então saiu, não tem mais teste presencial, tá tudo sendo self-tape. Só que pra um modelo ser aprovado num teste, num trabalho, ele tem que saber se filmar. Claro, tem que se colocar. Então assim, a gente tá nesse período que tem uma margenzinha um pouco maior. A gente vai ter a turma máxima de 15 alunos por aula, por turma. Então pra não ter... Qual é o tempo de duração do curso? Três horas. Vai ser de duas horas e meia a três horas. Vai depender um pouquinho do tempo da turma, porque como eles têm um texto pra decorar, às vezes um, né, tem um pouquinho mais de dificuldade, então a gente dá essa meia hora de imagem. Mas vai ser até três horas. E como é que funciona a inscrição? Pra se inscrever, chama a gente no Insta, a gente passa o dia, local, horário tudo certinho, faz o pagamento e pode estar inscrito no curso. Então hoje, assim, ó gente, o recado não é só pros modelos, é pra todo mundo que quer ter desenvoltura no vídeo, que quer ter uma boa postura, porque isso é fundamental, porque a gente passa muito daquilo que a gente é e às vezes tu acaba estragando a imagem que tu passa por uma pessoa por uma péssima atuação no vídeo, né? Por não conseguir se comunicar com a câmera, né? É isso aí, Conexão Up de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais.